Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje falamos de cinema, literatura e música ao vivo com o encontro de violoncelos. E nós recebemos o escritor, jornalista e cineasta Tabajara Ruas, que faz hoje o relançamento do livro O Amor de Pedro por João. Além do livro, o Tabajara também está participando do Festival de Gramado neste ano com o filme Os Senhores da Guerra. E é sobre essas novidades que a gente conversa agora com ele. E está aqui também a jornalista Jaqueline Schala, da Rádio FM Cultura. Tudo bem, Jaque? Tudo bem, Tabajara? Tudo bem. Tudo bem. Especial, né, esse relançamento, Tabajara, porque o livro agora faz parte da leitura obrigatória para o vestibular da URGS de 2015. Por isso o relançamento dessa edição. Pois é, então, eu fiquei muito contente com essa notícia quando eu soube que o livro foi elegido para ser a leitura obrigatória, né? Porque é um referendo, uma chancela da universidade, né? Então, eu fiquei muito contente porque é um livro difícil, é um livro, na época, assim, era um livro pop, um livro de vanguarda, né? Um livro com uma linguagem multifacetada. E isso vai ser interessante para a gurizada que vai ler, para esses jovens que vão ler, também porque o livro conta... O livro foi escrito durante a ditadura, né? Então, conta ali aquele período que nós vivemos no calor dos acontecimentos. E através de que personagens? Através de vários personagens. É um livro, é uma espécie de mural, assim, são... Ele tem pelo menos 12 personagens que se cruzam, das mais que são significativos das pessoas que fizeram a resistência à ditadura. Desde estudantes, passando por militares, por gente comum, enfim, é um grande painel. E quando você escreveu esse livro, você estava no exílio, né? É verdade, eu escrevi esse livro em Copenhagen. Eu fiquei 10 anos, 10 anos exilado, né? E, na verdade, são as memórias, né? As memórias, muita coisa, e muita coisa eu vivi, muita coisa foi... Eu ouvi nas conversas, muita coisa me contaram. Mas, na verdade, é uma revisão bem verdadeira daqueles dias, do ponto de vista do refugiado. De alguma maneira, o livro já traz a linguagem cinematográfica para dentro da escrita? Eu acho que não... Tem aí também, é que o livro tem muitas linguagens. É um livro bem daquela época das experimentações na literatura, aqui na América do Sul, que tinha a Rajuela, tinha a Casa Verde, tinha Pedro Páramo, quer dizer, era uma época do boom da literatura latino-americana, e nós, aqui no Rio Grande, os jovens escritores, a gente bebia os grandes mestres e que inventavam e que transformavam a literatura do mundo naquela época. Esse livro é filho direto dessa circunstância literária, da grande experimentação que a literatura latino-americana fez. Pois é, e essa geração, essa tua geração, lia esses escritores, né? Como é que tu acha que o livro se comunica hoje com esses jovens que agora vão encarar o vestibular da URGS, vão ler o teu livro? Como é que tu acha que ele se comunica com essa geração, com essa nova geração? Mas eu acho que vai se comunicar com o dom da literatura, né? Que o dom da literatura dá prazer. Eu acho que a gurizada que vai ler esse livro vai sentir prazer, porque é até, porque é chato dizer, mas é considerado um bom livro, quer dizer, é considerado pelas pessoas, tem uma fortuna crítica muito boa. Então eles vão sentir prazer porque o livro, em várias circunstâncias, é um livro de aventuras, é um livro de muita ação permanente o tempo todo, mas é um livro de experimentação, eles vão gostar, é experimentado, é multifacetado, ele usa várias linguagens, inclusive a cinematográfica, mas basicamente ele é um produto daquele momento de grandes experiências em literatura que tinha na América Latina toda e no Brasil. Itabajara, bom, teu filme está selecionado para o Festival de Gramado, obviamente não é a primeira vez que tu participa, inclusive tu já foste premiado lá em Gramado. Como é que tu está vendo essa nova incursão? Olha, já posso te dizer uma coisa, durante a coletiva de lançamento do festival, o Rubens Evald elogiou muito teu filme, disse que era o melhor da tua carreira. Tu considera realmente esse, assim, o filho perfeito, o melhor da tua obra? É o que deu mais trabalho. É o que deu mais trabalho. Eu e a Lígia ficamos cinco anos fazendo esse filme. Tivemos várias dificuldades, paramos, depois retomamos e tal. Mas acho que ficou... Eu gosto do filme, acho que ficou bom também. Ele também é produto da experiência. Quando já começamos a fazer esse filme, já tínhamos uma experiência maior. Já é o quarto longa. Nós fizemos o Neto Pé do Sol, o Neto do Domador de Cavalos e um documentário, o Brizola Tempos de Luta. E esse é o quarto longa. Então, nós já tínhamos um domínio maior da técnica, da linguagem, do set. Eu acho que o filme é mais ambicioso também, tecnicamente mais ambicioso. Tem desafios grandes, como batalhas. Os outros dois filmes que eu fiz já tinham batalha também, mas esse nós fomos mais fundo na elaboração das batalhas. E também a própria equipe que trabalhou com a gente também já estava se adaptando a fazer trabalhos desse tipo. Não é só três, quatro personagens numa sala. Não, nós trabalhamos muito com as grandes paisagens e muitos figurantes. Então, dessa vez, a gente dominou um pouco mais isso aí. Qual a importância de contar essa história nesse atual momento? Que é uma história que se passa durante uma revolução que praticamente definiu a cara do Rio Grande do Sul. Porque a partir de 1923, essa coisa que se fala tanto da polarização do Estado, parece que enraizou mesmo. Essa guerra foi uma guerra entre o campo e a cidade, basicamente. E a cidade venceu. Venceu o Partido Republicano, que era o Partido do Borges, que era um partido que tinha uma feição ditatorial, mas era o mais moderno. Era o partido que buscava a modernidade. Buscava a modernidade. Era influenciado pelo positivismo, né?